Ele estava aqui numa tendência de baixa E nesse momento Nesta perna de impulsão Ele rompeu aqui a nossa LTB E começou o movimento O novo movimento de alta Onde ele perdeu Ele rompeu este topo Nesse momento aqui Então o preço vinha numa tendência de baixa Nesse momento aqui Fez uma perna de impulsão de alta Rompendo o topo anterior Vamos dar uma olhada aqui Nas próximas cenas Acabou de fazer um topo aqui em cima Então Nesse momento eu tenho uma onda A primeira onda de impulsão Após uma reversão de tendência Onde ele rompeu aqui a nossa LTB Vou até pintar essa LTB de cor vermelha Para ficar mais visível Então essa aqui é a nossa LTB Nesse momento ele rompeu Onde rompeu este topo aqui Então eu vou pegar a ferramenta de preço Fibonacci E vou traçar aqui De baixo Para cima Ok Tracei aqui Nessa onda de impulsão Nessa primeira onda de impulsão Certo Deixa eu dar certinho aqui Esta linha azul aqui Esta linha azul É a minha média móvel de 21 períodos Ok E estas linhas verdes Aqui no meu gráfico É o meu suporte e resistência Que eu deixo aqui já automático Ok Então vamos lá Então aonde que eu deixaria A minha compra programada Tá Minha compra mais ou menos Aqui nessa região Aqui ó Do 61,8 Por que? Porque eu tenho uma linha verde suporte E uma linha Né A linha azul A minha média azul Também Então eu tenho duas É É Duas Duas técnicas aqui Próximas da Da 61 Que é um Que é um nível mais forte De De retração Ok O meu stop loss Eu vou deixar lá embaixo Né Abaixo aqui do Do 23% Ok E o meu stop gain Deixa eu diminuir um pouquinho Eu vou deixar meu stop gain Aqui ó Lá em cima Né Próximo aqui Do 61 161,8 Que é o alvo perfeito Tá Olha aqui ó Que lindo né Exatamente Que no 161 Eu tenho aqui A resistência Do 127 750 Uma baita resistência aqui Então Eu vou deixar um pouquinho abaixo Abaixo aqui Saindo mais cautelosamente E você vê né O meu stop loss Tá caro Porque o meu stop gain Também Tá bom Né Tô trabalhando aqui Com dois para um Tá um pouquinho menos Que dois para um aqui Mas Né O meu stop Tá bem posicionado aqui Abaixo aqui do 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 23,6 Que é o último nível de atração E abaixo aqui também Né De uma linha De Suporte Aqui do 126 mil pontos 0,0,0,0 Que importantíssimo aqui Ok Vamos lá então Ver O que vai acontecer Aqui agora Ó O preço veio Não Ainda não chegou No nosso Na nossa entrada aqui Posso até subir Um pouquinho mais Aqui né Ó Então nesse momento Que se estivesse Um pouquinho mais Para cima Quase próximo Do 76 Aqui né Porque a média Já vinha subindo Tá O preço bateu Digamos que acionou Minha compra aqui Ok Tá O meu stop loss Aqui ó Está abaixo Do 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 23% E o meu stop gain Aqui Abaixo aqui Do 61 Aqui também Tá Então vamos lá Ó Preço veio Né Ó Voltou de novo Se eu não tivesse entrado Aqui ó Podia ter entrado Nesse momento Quando bateu No 76% Né Coincidindo aqui Com a linha Do É Da média 21 Né Que é uma linha De pullback Tá E agora o preço veio Ó Conforme o preço Vai subindo Em direção Ao meu alvo Aqui ó Eu posso até pegar Esse meu stop Que está aqui ó 183 reais Aqui E posso jogar Aqui abaixo Do 50% Por exemplo Ou posso vir Até esse fundo Ah esse fundo Aqui está um pouquinho Arriscado Mas eu poderia jogar Aqui ó Abaixo desse fundo Aqui Desses fundos Aqui Que ele fez quase Um W Aqui né Eu poderia deixar Meu stop agora Com menos 39 reais Tá E a pressão Continua vindo Ó Nesse momento Já chegou No nível 127 Pra quem Conhece as minhas aulas Aqui ó Vai nos cards Nos cards Aqui ó Né É Assista o vídeo Que eu falo de Fibonacci Aí Também Que eu explico os níveis Aqui tá Então Nesse caso aqui ó 127,2 Aqui é o nível legal De sair Tá Porque ele é metade Entre os 100% E metade Entre o 61,8 Então Eu percebi Nas minhas operações O que O nível 127 Que eu chamo De saída cautelosa É uma saída Bem legal Porque ele chega Mais rápido O 61 Que é o alvo perfeito Ele vai chegar lá Né Mas ele demora Pra chegar Às vezes E às vezes Não chega Tá Então às vezes Sai no 127 Sai parcial Aqui Já garante Um ganho Aqui Tá Excelente O tamanho Ok Vamos continuar Com a operação Aqui ó O preço Olha aqui ó Ele bateu Lá no 127% Que coincide Aqui com o 250 Da minha região De resistência Aqui na automática Que eu trabalho Ó Nesse momento Ele tomou fôlego Uma vez que rompeu Esse topo Aqui eu já fico Mais corajoso Então Nesse momento Agora eu posso pegar Meu stop loss Tá aqui embaixo Jogar aqui ó Jogar abaixo Do 100% Aqui ó Ele não vai Porque eu tô Né Tá Eu poderia jogar O meu stop loss Aqui ó Né Abaixo do 100% Aqui Abaixo desse fundo Aqui Ok É que ele não tá Deixando ir Porque Eu tô aqui É Eu não tô na operação Aqui Eu só tô simulando Aqui né Tá Mas eu poderia deixar Meu stop aqui Abaixo deste fundo Aqui Ou abaixo do 100% Tá Sempre deixando aí Uma distância De no mínimo 150 pontos Nesse caso Tá bem distante Aqui Tá tranquilo Né Então ó O preço continua subindo Ó Tá Opa Agora Né Se eu tivesse operando Com dois contratos Três contratos Eu podia ter saído Um aqui Outro aqui E o terceiro Podia ter ido Até a ganância Do 200% Né Esse 200% Aqui ó É 100% Dessa primeira onda De impulsão Então É uma saída gananciosa Mas Né Pode chegar lá Então vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Ó Ó Nesse momento Pimba né Exatamente lá No nosso stop gain Onde eu peguei 225 reais Aqui nessa operação Vamos ver quanto tempo Durou essa operação Aqui ó Eu entrei aqui Né E saí aqui ó Uma operação longa De 2 horas e 10 minutos Tá Mas eu começo a pegar Alvos maiores Aqui eu tô com Um contratinho só Tá Se eu tivesse com 10 contratos Era 2.250 reais Nessa operação aqui Ok E vamos ver O que ele vai continuar fazendo Aqui ó Ele voltou Bateu de novo Aqui na média 21 Você vê que a média 21 Funciona bem né Ela funciona tanto Pra Renko Como funciona Pra Pra gráfico de De candlestick Né ó É uma média de pullback Importantíssima Então ela bateu Aqui na 21 de novo Vamos ver o que ela vai fazer Ó Repicou Subiu Você vê que a região Aqui do meio é importantíssima Ela tá tendo dificuldade De romper essa região aqui Que coincide aqui Com o suporte Do 127 De 750 Tá Vamos dar mais uma olhada Aqui o que acontece É o preço aqui Brigando Brigando E agora Né Fechou o dia E outro dia Ele despencou Lá pra baixo Então isso Essa foi a saída mesmo Tá Não chegou no 200% E Mais ou menos Porque eu já tinha zerado A operação Se eu tivesse com 3 contratos Eu já tinha zerado Essa operação aqui Tá Mas meu stop Tava lá embaixo Tranquilo Né Conforme o preço Foi subindo O meu stop Já tava aqui No 50 reais positivo Né Então tava excelente A operação aqui Deu tudo certo Com o Fibonacci Mas lembrando Né pessoal Não usa Fibonacci Sozinho Fibonacci Junto com médias móveis Junto com suporte Resistência Se quiser colocar aqui Uma VWAP LTLTB Também coloca Ó Vamos traçar Nossa LTLTB Aqui ó Ó A de alta Aqui ó Apesar que aqui Ela já Né Ficou um pouquinho Mais bagunçada Aqui ó Não ficou tão perfeito Porque essa subida Foi muito Foi muito rápida Né Porque ficou aqui Né Mas Eu posso usar Eu vou Eu vou mexendo nos ângulos Aqui ó Pra tentar pegar As operações Tá Então você vê Que ela Que ela também Ajuda bastante Aí Usar essas técnicas Ok pessoal Vamos lá então pessoal Esta linha vermelha Aqui ó Traçada É minha LTB Né Esta linha azul Aqui É minha média móvel De 21 períodos E as linhas verdes Pra quem já me acompanha São as minhas linhas Suporte Resistência automática Que eu já deixo traçado Aqui Tá Nesse momento Aqui ó Vou dar um play Aqui agora Né O preço está rompendo Aqui ó Rompendo a nossa LTB Já passou Né Já passou Pra cima Da média 21 Mostrando uma reversão De tendência Uma nova tendência De alta aqui Tá Então Essa Essa pernada longa Aqui ó E agora começou A fazer dois quênus Pra baixo Né Fazendo uma possível Reversão aqui Vamos esperar Ó Fez um topo Deixa eu dar um pause Aqui ó Deixa eu dar um pause Aqui ó Nesse momento Aqui ó O preço fez aqui Uma perna de pulsão Então essa perna aqui Começou uma onda 1 Após uma reversão De tendência Então eu estava Numa LTB Numa tendência De baixa Onde ele rompeu Com força Essa LTB Tá E nesse momento Aqui seria a entrada Da operação aqui É Seria aqui a Nossa primeira perna de pulsão Então eu vou pegar aqui ó A ferramenta de preço Fibonacci Vou traçar aqui De baixo pra cima Tá Até aqui Ok Então aqui ó Deixa eu dar um zoom Nesse momento aqui ó Ó Aqui ó Seria a entrada Né A entrada aqui No meia 1 No meia 1 Eu tenho a média 21 E eu também tenho aqui A A linha verde Da resistência Do 125.500 Tá Então a minha compra Seria aqui ó Mas ele já rompeu Aqui já né Já rompeu aqui já É Mas Eu deixei Programada A minha compra aqui ó Então vamos deixar Programada Nossa compra aqui Pra não Né Pra não ser injusto A saída da operação A saída principal É aqui ó O 61.8 Eu vou deixar Uma saída cautelosa Aqui ó Um pouquinho abaixo Da 127 E um pouquinho abaixo Dessa linha Do 750 Aqui do É de resistência Um pouquinho abaixo Aqui ó Vou pegar 44 parciais Aqui tá E o stop loss Eu vou deixar um lá embaixo Um pouquinho mais caro Aqui ó Abaixo do Do fundo aqui E outro stop loss Abaixo aqui Do 23% Ok Vamos dar um play Aqui então E ver a operação Acontecer aqui agora Ó Acionou nossa compra Aqui né Acabou pegando Um pouquinho antes Até aqui ó Né Mas o certo É É Eu tinha Comprado aqui ó E agora o preço Começou a subir Deixa eu abaixar um pouquinho A velocidade aqui ó Tá Já vai chegar no primeiro Vou até puxar um pouquinho Para cima aqui Porque ele saiu um pouquinho Antes né Ele entrou antes A operação ali ó Então a primeira saída Aqui ó Vai ser aqui No 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 127% Uma saída parcial Tá Ele ativou minha compra Aqui um pouquinho antes Falar a verdade Eu tinha deixado um pouquinho Antes aqui ó Próximo da média 21 Né Mas como o preço já estava em andamento Ele acabou ativando errado Minha operação aqui Mas tudo bem Né Ó Já estou chegando Na primeira saída aqui Ok Estou operando com dois contratos O primeiro alvo aqui Já está chegando no gain aqui Deixa eu ver aqui ó Ó Já deu a primeira saída aqui R$40 aqui Tá E agora vamos para a segunda Segundo alvo aqui da operação Né O meu stop loss Nesse momento aqui ó Que está lá embaixo Eu posso trazer aqui ó Para este fundo Se eu quiser aqui ó Tem esse fundo importante aqui Posso deixar aqui ó Onde eu vou perder Ele só R$17 Como ele está fazendo Esse novo fundo aqui E eu tenho a região do 100% Eu posso também arriscar O meu stop aqui ó Onde eu ficaria agora O meu stop loss Se ele voltar Eu ainda saio com R$25 Deixa aí uma distância Mais ou menos de 150 pontos Do stop loss Não deixa o stop loss muito perto Né Eu estou deixando abaixo desse fundo E abaixo aqui da linha do 100% Aqui do Fibonacci Meu alvo está no 61 aqui E está chegando ali Demorando um pouquinho Agora foi Ó Chegou lá Fechei a operação R$122 Onde eu comprei aqui A primeira A primeira eu saí aqui Com quase 250 pontos E a segunda operação Eu saí aqui com 360 pontos Aqui Ok pessoal Pegando 50 aqui E mais 60 aqui Tá Certo E ó E dá-lhe subir Será que chega até o 200% Ó 200% da ganância Também tem uma região Do 126% Pode ser que ele chegue até lá Mas para passar isso aqui Vai ser difícil Ok Como foi difícil Para ele ultrapassar aqui Para chegar no meião Ele bateu uma, duas, três, quatro Quatro vezes Para conseguir romper lá E agora está voltando aqui Ok pessoal Isso aí Vamos lá Fala trader Gostou do vídeo de Fibonacci? Bem legal né Assista aqui nos cards Aqui ó Eu tenho vários vídeos Fibonacci Fibonacci com Renko Fibonacci com padrões de reversão Fibonacci com VWAP Tá Tem bastante conteúdo No nosso canal pessoal Então se você é novo aqui Já se inscreve no canal Assista os outros vídeos Comente Deixe seu comentário Qual outro assunto Que você quer que Eu faça vídeo Tá Dê aquele joinha Compartilha esse vídeo Né Sabe né Quanto mais você interage Com o vídeo O Google fala Esse japonês Faz vídeo legal Então vamos Vamos espalhar esse vídeo Do cara aqui Pessoal Lembrando sempre né Backtest Pratica bastante No simulador Ganha confiança No setup Aí sim Vai para a conta real Na conta real Sempre opera com cautela Opera protegido Stop gain Stop loss Stop offset Só deixa aquela graninha Na conta da corretora O dinheiro do mês Não deixa acumular Dinheiro na conta Ok Um dia vai vir O dia de fúria E o dia de fúria Você não perde o dia Você perde o trimestre Perde tudo que você ganhou Então atenção pessoal Ok Sempre opera protegido Pratica bastante Entende o setup Ganha confiança Aí sim Vai para a conta real Ok Um grande abraço a todos E Até a próxima aula Tchau